Diz que mulher enganou o cão. A mulher destampou uma garrafa, o cão saiu da garrafa. Aí toda feliz, sei o que, ela disse, ô gente, você tava aonde? Ele disse, aí dentro. Ela disse, mentira. Tava de jeito nenhum. Ele disse, tava. Ela disse, pô, eu só disse que você tava aqui dentro se você entrar de novo. O cão entrou, não é, pum, tampou a garrafa. Agora lascou. Enganou o cão. Bem feito. Tô dizendo, o que é saputi? Saputi? Sim. É irmão do sapo pai. Saputi. Como é que pode? E qual é o sapo que a senhora tem em casa? Saputi. Por quê? Porque quer a cara do sapo. Cururu quer. Ficar debaixo da pia. Parado. Parado. É muito incrível isso. Dona Irene, o que é caqui? Caqui. É o menino que tá aprendendo a falar. Ele diz assim, menino, cadê do seu chinelo? Caqui. O que é valendo? Eu escrevi no quadro pergunta, aí disse assim, eu vou aqui na direção, volto já. Aí o menino disse, se é pra escrever, eu disse, não, valendo. Quando voltar eu decido. Valendo. Dona Irene, o que é mordaça? Mordaça. É uma mordida numa saraça, mordaça. Na águia, aí dá certo. Colou não. Mas eu disse, vai que cola. O que é fundo e garantia? Eu fui no banco, mas o meu velho fazer um empréstimo, 10 mil. Aí o gerente entrou pro meu velho e disse assim, o senhor tem alguma cor de garantia? Aí eu... Só tem um fundo, coitado. Era o fundo do bolso, gente. Foi muito engraçado, mulher. Dona Irene, o que é retido? A gente, nessas viagens pra São Paulo, quando chegou no aeroporto, procurei o banheiro, tava perreada, tacada mesmo, perreada. Não procurei o banheiro, que tem vergonha. Aí fiquei retida. Retir o quê? Deixa em ósse. Ela é sarda, viu? Me diga três nomes de cidades americanas. Olha, eu não sei as brasileiras saberem americano. Ó, raio. E tá chovendo lá? Vai cair um raio? Masaçu. Espingo frio. Gotham. Eita bom, gente. Eita bom, gente. G-O-G-O-T-I-A-G-O-T-A. Tá disposta. Quem nasce em Mossoró é o quê? Mossoróense. Quem nasce em Abreu e Lima é o quê? Abreuliense. Quem nasce em Jaboatão dos Guararapos é o quê? Ja-na-paniense. Como? Ja-paniense. É o quê, amor? Quem nasce em Itapipoca é o quê? Ei, Keké. Itapipoca deve ser que a pessoa nasce um ninho. Como é que é? Aí quando vai crescendo, como lá é quente, aí dá pipoca. É verdade o que você tá valendo? Quem nasce em Paco já é o quê? Papão higiênico. Não, gente, sem brincadeira. É impacoense. Eu tô mentindo. Não tô. Fui! Uau! Tchau! Tchau! Tchau!